E olha, muita gente não tem consciência e descarta o lixo em locais proibidos, né? Já falamos várias e várias vezes e em várias cidades diferentes. Quem mora perto é que acaba sofrendo com esse problema, né? Em Prudente, a gente já mostrou uma situação ali no acesso ao bairro João Domingos Neto, no extremo da Zona Norte. Pois bem, um ano depois, a gente voltou lá. E tudo continua do mesmo jeito, um lixão a céu aberto. Vamos ver. Esse acesso secundário por terra no bairro João Domingos Neto, na Zona Norte, está tomado por sujeira de todo tipo. Há lixo, móveis e entulho. A maioria dos materiais, segundo os moradores, é despejada aqui por empresas e pessoas que vêm de outras localidades. Olha, a gente veio andando lá da entrada da estradinha de terra aqui pra baixo, cerca de uns 200 metros, eu, o Paulo, a socorro. E a gente chega aqui mais perto e fica realmente chocado com a quantidade de lixo que a gente vê na encosta aqui da estrada de terra. Olha só, são materiais jogados indevidamente, descartados aqui, poluindo o meio ambiente, deixando essa situação aqui, ó, lastimável. Há vários materiais poluentes, como lâmpadas e componentes eletrônicos. E aqueles que representam risco à saúde pública. Pneus, lonas e plásticos que acumulam água e se tornam criadouros para o mosquito Aedes aegypti. E o presidente Prudente já contabiliza mais de 400 casos de dengue. E não a gente só, a gente é natureza, não é verdade? Eu tive dengue a semana passada, tive dengue, né, fui picado pelo mosquito. Aqui, então, realmente, você veja bem que a doença está aqui presente, as pessoas não tomam consciência disso. A prefeitura vem, ela faz a parte dele, que é limpar. Não passa uma semana, tá tudo de novo. Então, eu acho que tinha que haver outro meio de fiscalizar isso daqui. O flagrante do desrespeito é a preocupação diária para quem mora ali perto. Três vezes por semana o coletor passa, mas eles preferem jogar o lixo aqui, um absurdo. A revolta é ainda maior, porque já tentaram de tudo para evitar que o lugar se torne um lixão a céu aberto. A nossa equipe esteve no bairro em janeiro de 2018. O tempo passou e nada mudou. O poder público tem, né, tem meios de fazer isso aqui, limpar isso aqui, meios de fiscalizar, mas o poder público desse já deixa muito, bastante, né, infelizmente. Problema crônico, resultado da falta de consciência de quem faz isso. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, são mais de 50 pontos usados para despejo irregular de lixo e entulho, em áreas rurais e urbanas, bem perto das casas, inclusive. Pessoas estão jogando em fundo de vale, em estradas rurais, em áreas centrais das avenidas, em canteiros centrais, numa forma, vamos dizer, criminosa. Para fazer manutenção e limpeza, a Prefeitura chega a gastar aproximadamente 100 mil reais por mês, além do tempo desperdiçado para percorrer essas áreas. A gente tem feito um trabalho de convencimento da população em volta, um trabalho de educação ambiental, para participar denunciando ou participar evitando, avisando a pessoa para não depositar em locais irregulares. Temos feito um trabalho com a Polícia Militar, a Polícia Militar está acompanhando de perto também, com a SEMAV, em casa, a SEDEP, que são os fiscais da Prefeitura que andam na cidade, o pessoal também da Secretaria de Planejamento e a própria Secretaria do Meio Ambiente. Um trabalho de fiscalização, colocação de placas e de convencimento das pessoas. Nessa via de mão dupla, com sujeira para todo lado, poder público e população acabam sofrendo. Educação é a palavra de ordem para manter a cidade limpa. Tem gente que tem medo, eu não tenho medo não. Se eu ver jogando, eu tiro foto e posso mesmo. É gente, situação é muito complicada, a gente fala muito dessa questão de limpeza e de descarte irregular de lixo, gente. Tem que ter consciência, são os moradores que vivem ali que ficam sofrendo. Ninguém quer que a porta de casa fique suja, mas tem muita gente que vai e suja a porta da casa do vizinho. Suja o caminho até a casa do vizinho. E a dengue, gente, é um assunto muito, muito preocupante e muito delicado, viu? A Secretaria de Meio Ambiente falou que tem feito aí, gente, constantemente, essas limpezas nos locais que nós mostramos, mas que as pessoas vão lá e jogam o lixo novamente. Realmente, reforçando, então, o que disse essa moradora, né? Ela justamente tinha dito isso, que a prefeitura limpa e o povo vai lá e suja. O povo é porco. O que tem que ser feito de verdade são aí formas de punir quem é flagrado jogando qualquer tipo de entulho, como está sendo feito em Rio Preto. Está tendo monitoramento aéreo por drones, conseguindo flagrar, então, pessoal, as pessoas que fazem o descarte de lixo. E quem é flagrado fazendo descarte é punido, é autuado.